Três gatinhos perderam as luvinhas e então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos nossas luvas O quê? Perderam suas luvas? Seus maus gatinhos entram, não comem tarte Miau, 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 não comemos tarte Três gatinhos acharam as luvinhas e então choraram Mamãe querida, veja só, achamos nossas luvas O quê? Coloquem suas luvas, meus pequenos gatinhos, e podem comer tarte Miau, 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 vamos comer tarte Três gatinhos calçaram as luvinhas e comeram a tarte Mamãe querida, veja só, sujamos nossas luvas O quê? Sujaram suas luvas, seus maus gatinhos e começaram a chorar Miau, 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 sujamos nossas luvas Três gatinhos lavaram as luvinhas e puseram a secar Mamãe querida, veja aqui, lavamos nossas luvas O quê? Lavaram suas luvas, gatinhos lindos, e eu cheirei um rato bem perto Miau, 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 cheiramos um rato bem perto Miau, 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 miau